E atenção, no primeiro dia de julgamento, seis ministros que participaram da sessão decidiram que o traficante André do Rep deve ser preso novamente. O julgamento continua hoje com o voto dos outros quatro ministros. O julgamento começou com a fala do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele criticou a libertação do traficante. Decidir de ofício não significa decidir sem que sejam ouvidas as partes. A prisão preventiva de André Oliveira Macedo, conhecido André do Rep, atende às exigências lentes. O presidente do STF, Luiz Fux, voltou a defender a prisão. Tráfico transnacional de mais de 4 toneladas de cocaína, mediante uma organização criminosa violenta e que ultrapassa as fronteiras nacionais. Sem contar com a condição do paciente de liderança de organização criminosa. Os estados gastam milhões para recapturar um foragido desta grandeza criminosa. A sua captura consumiu expressiva verba pública e atentado. A dignidade da jurisdição aproveitou-se. Agora o pior, dá a decisão hora impugnada para evadir-se imediatamente, cometendo fraude processual ao indicar endereço falso. Debochou da justiça. Os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Dias Toffoli também votaram pela prisão do traficante. Durante os votos, os ministros observaram que Fux não cometeu excesso ao revogar a decisão de Marco Aurélio Mello e que a libertação do traficante foi contrária à jurisprudência já formada nas turmas e no próprio plenário do Supremo. O julgamento será retomado hoje. André do Rep foi solto sábado por ordem do ministro Marco Aurélio Mello, com base no pacote anticrime que obriga a revisão da prisão preventiva a cada 90 dias. O presidente do Supremo, Luiz Fux, revogou a decisão do colega horas depois. Os ministros devem definir ainda uma regra para situações parecidas com a do traficante internacional.